Vamos então para essa luta do Grupo Verde, a próxima da segunda rodada entre Pedro Lucas e Guilherme Periquito. Pode vir pra cá, Pedro Lucas! Vem também Guilherme Periquito! Vem também Guilherme Periquito! Vem também Guilherme Periquito! Já avançou ali na queda e computou dois pontos sem muito esforço nesse primeiro momento. Uma boa estratégia do Pedro Lucas para já sair na frente do placar. Essa aí é a segunda luta do Pedro Lucas. Importante lembrar, né Rafael, que na chave sempre tem um quinto atleta que ele fica de bairro. É, são cinco atletas onde em cada rodada a gente tem duas lutas em cada grupo. Então como são cinco atletas, duas lutas, sempre tem alguém de fora. Então o Periquito ficou de fora na primeira rodada, né? E já estreia aí com a pedreira que é o Pedro Lucas. Pondo um ritmo muito agressivo, Pedro Lucas. Aí ó, uma tentativa de estrangulamento, Rafael. Não consigo ver daqui agora se a posição tá bem encaixada. Bateu! E foi! Tá aí Pedro Lucas! Confirmando aí o seu favoritismo, faixa marrom, jovem Pedro Lucas, vencendo sua segunda luta no GP dos Pesados. Lembrando a conquista dele pra chegar até aqui, foi vencer o Purple Games, foram sete lutas. Conquistou a vaga no GP dos Pesados, já começou com o pé direito vencendo a primeira luta. De um atleta faixa preta, o Marcelo Gomes, e agora finalizando aí o Periquito, da Academia do Filipe Pena. Se aproximando aí, ganhando mais chances de classificação aí pra uma possível semifinal.